Ai, como passa rápido, eu já estou no último bloco, Dia do Seu Direito, recebendo aqui, ele está ao vivo hoje com a gente também aqui, ele que é do Você Quer Justiça, Cristiano Pinto Ferreira, advogado, estamos com o juiz Marcos Pagan, o ano que vem, no ano de 2016, vai ter mudança no processo do Código Civil. O que é o processo do Código Civil, só? O que é o Código Civil? Abrange consumo, abrange família, abrange uma porção de coisas e algumas coisas vão mudar. Pelo jeito, a Justiça tende a ficar um pouquinho melhor para a gente, viu, Luquinha? Estamos esperando, né, Solange, essa nossa vontade, né? Bom, tem uma pessoa de jacarei que não quer falar o nome e vai participar com a gente. Alô, boa tarde? Boa tarde, vou tentar fazer uma pergunta sobre o WhatsApp. Fica à vontade ainda, pode fazer. Então, eu tenho que saber, quando um processo está marcado, como um processo vai ser de R$ 13.500, na hora de receber o advogado de R$ 4.000, será que isso é certo ou você está em algum grupo nisso aí? Espera aí, deixa eu tentar entender. O processo que você ganhou, o valor era de R$ 13.500. Isso, do meu marido. Sim. Ele fez o exame médico em São Paulo e tal. Aí, quando depois saiu o processo, o advogado foi assim, então, eu ganhei R$ 4.000. Sim, o valor que o advogado cobrou, né, depois dessa causa ganha é de R$ 4.000 e pouco. Aí é a porcentagem do advogado, né, Cristiano? Teria que ver aí como é que foi feito esse contrato, né? O advogado é que sempre faça um bom contrato, prestação de serviço, né, que o contrato, às vezes as pessoas chegam no escritório e falam, ah, eu perdi a minha cópia, não, que guarde a cópia, para que possa realmente acompanhar, porque o advogado é um prestador de serviço como outro qualquer. Sim, aham. Agora, eu vou pedir que pegue o telefone dela, para que, após o programa, a gente possa fazer contato para entender exatamente a situação dela e o que aconteceu. Ok. Antes da gente, só conferir a curiosidade, aí tem alguma dúvida aqui em relação àqueles processos que vão se arrastando. Recorre, recorre, recorre. Isso vai acabar ou não, doutor? A gente estava falando aqui, no intervalo, no bloco, existem muitas situações que a parte já sabe que vai perder o processo e fica entrando com recursos meramente protelatórios para ganhar tempo. Isso vai acabar. E a decisão é do juiz, isso? Eu não estou, eu não estou assim tão... A par... Não, eu não estou tão seguro de que vai acabar, né? Nós vamos ter agora uma situação em que o juiz pode aplicar uma multa, de fato. Mas eu não acredito. Você perceber que realmente o recurso é meramente o intuito de ser protelatório. É o juiz que está prorrogando demais o jogo, viu, Pedrão? Resumindo, aí é aquele juiz que está prorrogando. Esperamos que acabe. Esperamos. É, melhor. Com certeza, só a gente espera que acabe mesmo, né? Bora ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Na Tailândia, macacos de um templo se deram bem com o festival anual, onde eles ganham dois visitantes aí, dois visitantes, perdão, um bifeco repleto de frutas e outras guloseimas. Moradores e turistas levaram cerca de 200 quilos de alimentos para os macacos. Agora toma cuidado para não ter indigestão, né, Solange? Mas ela tem iogurte. Gente, o que é isso? Estão bem servidos. É na Tailândia que os macaquinhos estão comendo bem, Luquinha? É na Tailândia. Olha o link que faz. Não custa passar de avião para lá? É, vamos para a Tailândia. Vamos para a Tailândia, né? Bora para a perguntinha do Face, WhatsApp. A Vanessa, ela está até agradecendo porque ela é estudante de Direito e disse que o programa está ajudando muito ela. Ai, que bom. E ela quer entender um pouquinho sobre taxa de corretagem, que ela disse que o professor dela comentou que vai ter uma mudança, que vai ser... Ela quer entender o que é, sobre a taxa de corretagem. Agora em 2016. Essa questão da taxa de corretagem tem a ver com aqueles processos de massa. Nós tivemos uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, lá de Brasília, que definiu que os processos devem ficar suspensos porque viu indícios de ilegalidade em relação ao Código do Consumidor. Isso quer dizer que esses processos que estão para ser julgados já têm um encaminhamento. Vamos esperar a decisão que vai vir logo do Superior Tribunal de Justiça e muito provavelmente essa taxa de corretagem, já foi sinalizado nesse sentido, vai ser declarada ilegal. Isso quer dizer que as empresas vão ter que devolver. A grande questão, mais uma vez, é saber se os casos que estão suspensos, eles se enquadram nessa decisão que a gente chama de decisão modelo, paradigma. Mas ela vai ter uma repercussão no caso que foi comentado pela nossa telespectadora. Olha que legal, a gente está ajudando um estudante aí de direito. A Helena está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela participação, linda. Fica à vontade aqui com a gente. Sol, é o seguinte, eu queria tirar uma dúvida. Eu falei há mais de um ano e três meses ou mais até. Meu filho comprou um carro do município de Tabaté. Desde o dia que ele comprou esse carro, está parado na garagem de minha casa, está juntando o posto. Por quê? Foi feita a vistoria no carro, que estava com os pneus não muito bons. Feita a vistoria, foi levada para um despachante aqui em São José, pago todo o valor, multa, transferência e vai para cá nada. A dona, a despachante disse que a secretária na época rasgou o recibo ou sumiu o coletivo. Até agora eu não vou correr atrás. Helena, não desliga não, minha linda. A gente corte mais um caso para você que é a justiça. Porque na realidade, todo carro, independente de ser novo, usado, o carro usado tem a garantia de 90 dias e essa história de ser motor e câmbio, isso não existe. É da garantia do carro como um todo. Agora, vamos ao despachante, vamos à loja e vamos ver o que está acontecendo. Entendi. Bom, antes da gente passar, deixa o telefone aí, viu, Helena, com a nossa produção, para o Alberto vai ficar doidinho com você que é a justiça. Mas a gente conferir mais uma perguntinha aí do Face, do WhatsApp, tem a pergunta aqui do Rogério, o Rogério que é de Areias, ele diz o seguinte, Marcos, aquilo que eu conversei com você no camarim, a gente vê tanta empresa de construção, telefonia, dando golpe, eu chamo de golpe mesmo no consumidor. E por que essas empresas não são bloqueadas pela justiça até que todas as pendências sejam pagas e elas continuam aplicando os golpes? A meu ver, por uma falha do sistema judicial. O Ministério Público, os órgãos de defesa não fazem, às vezes, a provocação, o poder judiciário, a justiça só pode decidir em determinados casos e, no caso individual, o juiz não tem esse poder de suspender as atividades, salvo em determinadas hipóteses, mas normalmente ele não tem. Isso tem que ser feito naquilo que a gente chama de ação civil pública, uma ação coletiva em que isso pode ser feito. Em casos em que há um agente regulador, agências de regulação ou, então, um órgão fiscalizador, isso fica mais fácil. Às vezes, vem até uma decisão administrativa, já tivemos casos na telefonia ou no plano de saúde, por exemplo. Como recentemente o Unimed. No Unimed. Mas isso demora muito a acontecer. Então, é uma falha do sistema judicial. O novo código tem um caminho para isso, mas não sei se vai funcionar muito bem, não. Pois é, acho que o Ministério Público precisaria se mexer um pouquinho aí, né, para poder fazer esse tipo de denúncia, né, em relação... E os juízes também, né, os juízes serem mais firmes em relação a isso. Temos dois minutinhos e dá tempo de uma perguntinha, Luquinha. Faz a pergunta da nossa querida amiga, colega de trabalho de vocês, é a doutora Helena, Maria Helena. Ela quer saber, queria que vocês comentam um pouquinho mais, até já tinha aqui na minha colinha também essa pergunta, minha Maria Helena, sobre a alteração do procedimento processual pelas partes. Ela quer entender um pouquinho, bem rapidinho, o que vai ser essa alteração? Hoje, as regras do jogo, as regras de processo, elas só podem ser alteradas em hipóteses muito excepcionais e o juiz tem que trabalhar em cima disso. Agora não. Agora nós vamos ter uma possibilidade de as partes, com o novo código, elas próprias fazerem o que a gente chama de calendarização, ou seja, elas vão estabelecer um cronograma ou então alterarem alguma coisa que está nas regras do procedimento. Como a dilação de prazo, né? Sim. A dilação de prazo, a determinação ou não dispensa de uma perícia, isso vai vir para os estudiosos estão elogiando essa possibilidade. Mas é preciso que haja um limite em relação a isso, porque senão o processo pode ficar muito bagunçado. Quem que vai estabelecer esse limite é o juiz. É o próprio juiz. Ok, então. Gente, tem muita pergunta ainda que ficou de fora, acho que a gente vai ter que fazer mais um programa sobre isso. A gente agradece a participação de vocês de casa. O doutor Marcos Pagã, portas abertas para a gente continuar esse assunto. Cristiano, está cheio de caso para o Você Quer Justiça, hein? E tem agora, nos 10 anos, estou falando nisso. Exatamente. No terceiro ano do Você Quer Justiça, temos muita coisa pela frente ainda. Muita coisa. 10 anos já vamos fazer. Eu estou gostando. Muito obrigada. Estou muito bravo? Não, fica bravo mesmo. É assim mesmo que tem que ser. Tem coisa que só se resolve assim. Bora, bora, Zóio Verde. Bora nós. Beijo forte para vocês. Grande abraço. Bastante gente pedindo beijo, mas hoje especialmente para a dona Genoveva, que está com a cuidadora dela, a Solange, assistindo a gente. Obrigada pelo carinho da senhora, viu? Obrigado pela participação. Amanhã a gente vai falar sobre relacionamentos conturbados. Eita, nós. Vamos saber o que vai rolar. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping, aquele nosso acordo diário. Vai viver, esquece dos outros e vai ser feliz, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.